Neste vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns fornecedores brasileiros para revenda Você que vende no mercado livre, Shopee ou na sua loja virtual Você que está perguntando aqui nos comentários Eu vou compartilhar com você alguns fornecedores Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo mesmo Se você está assistindo pelo celular, clica aqui em mostrar mais E você vai visualizar, eu vou te explicar aqui como que você vai fazer Para comprar desses fornecedores, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreva Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino do blog rodrigovitorino.com.br Se você não baixou o meu e-book grátis, acessa lá o meu blog, o link está aqui na descrição Neste e-book eu estou te ensinando como criar fontes de renda através da internet Bora lá para a tela do meu computador Eu vou mostrar primeiramente aqui para você um fornecedor que ele trabalha com o nicho de casa, tá bom? Acessórios, produtos para casa, no dia a dia E depois eu vou te mostrar um fornecedor que trabalha também com eletrônicos, lâmpada espiã Vários outros tipos de produto aí, tá legal? Então vamos lá O primeiro fornecedor é esse aqui Lembrando que, né, antes da gente continuar aqui Os links eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Só você acessar depois, vai estar logo aqui abaixo Esse fornecedor aqui vai ter uma tabela, vou deixar os contatos aqui Eu estou com a tabela dele aqui aberta já para você ter uma ideia Por exemplo, ele trabalha aqui com utilidades domésticas Desde produtos aí para aspirador de pó, né, manta para coifa, né, de cozinha, etc Vamos pegar aqui só um exemplo, a tabela dele é bem extensa Mas para você ter uma ideia, ó Manta para coifa com duas unidades Conforme você pode ver aqui O valor está R$3,30 atualmente enquanto eu estou gravando aqui, tá legal? Então vamos aqui no Mercado Livre Só para a gente ter uma noção Vou mostrar outro fornecedor depois Mas vamos aqui mostrar isso aqui primeiro Só para você ter uma ideia daquilo que eu estou falando, ó Você consegue vender normalmente no Mercado Livre Utilizando um fornecedor como esse Aqui nesse vendedor você pode ver o mesmo produto, tá legal? O mesmo produto aqui sendo vendido aqui por R$16,09 Esse vendedor já vendeu R$23,00, tá bom? Então você vê aqui, ó, R$16,09 Duas unidades, no caso esse modelinho aqui, ó Vem com duas unidades E aqui na tabela do fornecedor R$3,30 Aqui ele tem vários outros modelos, né? Tem desde forro de metal, espuma Talvez você fala assim, ah, mas será que isso vende? Aqui você pode ver, só nesse vendedor aqui, ó Ele tem aqui vários outros anúncios aqui deste produto Vou clicar aqui em ver mais anúncios, ó Por exemplo, esse daqui Que é o mais vendido, né? Ele já vendeu, né? 53 unidades desse filtro aqui, tá? Então esse aqui ele está vendendo por R$29,31 Aqui na tabela você vai poder visualizar aqui também, ó Tem com um, com dois Por exemplo aqui, ó Manta de coifa com uma unidade aqui no caso R$2,10 Aí você pode montar kits e tudo mais E aqui na tabela você pode estar visualizando tudo isso daí Tem outros aqui também Se a gente pegar aqui, ó Um outro vendedor aqui Tem esse tipo de produto também Que são, né? Três sacos de aspirador de pó Você pode ver que já vendeu aqui 116 unidades desse produto O preço está aqui R$23,50 Aqui na tabela você encontra também Esse tipo de produto aí, ó Você pode ver aqui, ó Saco para aspirador de pó Você vê aqui R$15,00 R$10,00 Depende aí Então aqui na tabela dele você encontra esse tipo de produto aí Né? Dos mais variados preços Por exemplo, aqui tem para aspirador Black & Decker Electrolux Vários outros modelos aqui Arno, né? Tem filtro aqui permanente Para aspirador de pó Ó Electrolux Filtro permanente Aqui, ó R$16,00 Você pode navegar depois aqui No mercado livre mesmo E você vai encontrar Por exemplo, aqui, ó Esse vendedor também Vendendo aqui o filtro permanente Por R$36,99 Já vendeu 10 unidades aqui Então é um produto bem legal Um produto que é fácil de vender Não é produto igual eletrônico, né? Que dá um pouquinho mais de trabalho aí Dependendo da marca Do tipo de produto Você consegue vender isso aqui Nas redes sociais No mercado livre Na sua loja virtual De várias outras formas, tá bom? E é um investimento muito baixo Você pode ver aqui Né? Você paga aqui A partir de R$3,00 Em alguns produtos R$2,00 Como você viu A tabela aqui Ela é bem completa E vai desde tampa para copos Né? Várias outras coisas Às vezes você fica preso aí Em produtos de Eletrônico apenas E tem outros nichos Que te geram Muito mais dinheiro E muito menos dor de cabeça Às vezes dependendo aí Da marca Ó, mangueira de gás Etc Dá uma navegada aí Depois Vou deixar os links aqui Na descrição Desse fornecedor Tá bom? Você vai entrar em contato com ele Vai pedir a tabela atualizada Porque você pode estar vendo Esse vídeo Em março de 2021 Ou pode estar vendo Esse vídeo Em março de 2030 Por exemplo Então o preço Isso que eu estou mostrando Para você aqui Tanto do mercado livre Como na tabela Ele vai variar Se você está vindo aí Do futuro Beleza? Olha só Vamos aqui para outro fornecedor Que eu quero compartilhar Com você aqui também Que é esse fornecedor aqui Vou deixar o link aqui Na descrição Esse fornecedor Ele trabalha com câmera Tem câmeras espiã Lâmpada espiã Aqui você pode ver R$105 Lâmpada bluetooth Tem aqui Lâmpada de festa Vou deixar o link aqui também Na descrição Tá bom? Tem desde aqui Chapinha de cabelo Depilador de nariz Máquina de cortar cabelo Adaptador Cabo USB Para iPhone Cabo magnético Que é chamado aí De cabo imã Então é um fornecedor Bem legal Tem bastante produto aqui Também que você pode Estar comprando Obviamente Esses fornecedores Antes que você me pergunte Esses fornecedores Que eu estou mostrando Para você Eles não são fornecedores Dropshipping Tá bom? São fornecedores Que você precisa comprar No atacado Ok? Tem ali o valor mínimo Esse fornecedor Por exemplo Aqui dessa tabela Que eu acabei de mostrar Aqui para você Você vai entrar em contato Com ele Que é o Porto Pell Você vai visualizar Que dependendo aí Do tipo de produto Que você vai comprar Tem o pedido mínimo De R$200 A R$300 Tá bom? Então você vai entrar em contato E vai tirar ali As dúvidas Tá certo? Então aqui ó Nesse outro fornecedor Você encontra Desde carregadores De celular É uma coisa que vende Bastante isso daqui Você pode vender No seu trabalho Também Se você tem um emprego Ainda pode ganhar Um dinheiro extra É um fornecedor Bem bacana Bem bacana Você encontra vários tipos De produtos Aqui também Também tem esse fornecedor Aqui ó Kaidi Tem os produtos Bem legais Você A compra aí Entre R$500 A R$1.000 Você ganha 10% de desconto R$1.000 ou mais Você tem aí O cupom De 15% De desconto Os cupons São esses daqui Aqui você encontra Você que não conhece Essa marca Eles são uma importadora Na verdade Onde tem vários tipos De produtos Aqui No caso De cabo USB Carregadores De celular São produtos Que vendem bastante Dependendo da época Que você acessar Você pode visualizar Produtos também Como Powerbank E outros produtos Aí tá Então o link Vai estar aqui Na descrição Também Obviamente É uma loja Que vende no atacado São produtos Bem legais Que você pode estar Vendendo aí Nos marketplace Você pode estar Vendendo na sua loja virtual Aí no seu trabalho Na sua região Loja física E tudo mais Tá bom Os links vão ficar Aqui na descrição Desse vídeo Se você quiser Aprender muito mais Os links também Estão aqui Deixa aí o seu like Compartilha esse vídeo Com um amigo No WhatsApp No Facebook Ajude alguém Que tá precisando Dessas informações Um abraço E até o próximo vídeo Tchau